Quer ter liberdade financeira ou simplesmente aprender receitas deliciosas? Acesse nosso site viverdereceita.com.br e conheça os melhores cursos de culinária e confeitaria do Brasil. Link na descrição. Olá, queridos! Vamos aprender hoje como fazer uma casquinha de goma de tapioca com queijo parmesão. Certo? Fica muito bom. É prático, rápido, você pode comer com creme a seu gosto, uma maionese, um cremezinho rosê, certo? Então vamos aprender? Em uma tigela você acrescente uma xícara de goma de tapioca, acrescente uma colher de óleo, certo? Uma gema de ovo, não é o ovo inteiro, ok? Uma gema de ovo, sal a gosto, tempere do jeito que você preferir, coloque a quantidade que você desejar, certo? Mexa bem esses ingredientes, ok? Acrescente agora um quarto de xícara de água morna, com uma água bem morninha, acrescente um quarto. Mexa bem até dissolver todos os ingredientes. Viu como que ela fica? Ela fica tipo assim, um... ralinha, ela não vai ficar grossa, certo? Ela fica rala. Esse é o ponto, ó. Mexa bem, esse é o ponto. Consegue verificar, ó. Faz assim com a colher, com a espátula, se ela estiver assim, ó, descendo e escorrendo, esse é o ponto. Unte uma forma, unte a sua forma com óleo. Enquanto isso, já deixa seu forno pré-aquecido a 180 graus, certo? Assim de 80 graus, unte bem a forma com óleo, pincele e despeje esse líquido, né? Certo? Essa massa na forma. Olha só como que ela fica. Despeja bem. Ela vai ficar meio zanzando assim na forma, ok? Agora, acrescente o queijo parmesão ralado, polvilhe um pouco de queijo por cima, certo? Assim. Polvilhe também um orégano. É a gosto. Tanto o queijo como o orégano é a gosto. Eu sou fã de orégano. Além de ser bom para a saúde, dá um sabor maravilhoso no prato que você faz, certo? Agora, leve ao forno. Já está pré-aquecido o seu forno. Dá em média de uns 20 minutos, 25 minutos, às vezes até menos, dependendo do seu forno. Olha só que delícia. Aí você quebra ela. Não corta, quebra ela com a mão, ok? E coma ao teu gosto. Olha que delícia. Pode tomar com um cafezinho também, fica muito bom. Mais uma receita para você se saborear. Viver de receita. 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 Tchau.